No dia que eu encontrei a dona Maria Ferreira na calçada de casa, três meses após a enchente, eu cheguei com tranquilidade. Ao contrário do dia 11 de outubro de 2022, onde a rua Venâncio de Andrade, no bairro Bonato, estava alagada. De acordo com o boletim da Defesa Civil, até a madrugada daquela terça-feira, 11 de outubro, pelo menos 200 moradores tinham sido afetados pelas chuvas em Pato Branco. Essa última vez que deu o enchente grande, não entrou na minha casa, né? Porque Deus cuidou. Mas teve essa casa, aquela ali, aquela lá, que entrou. Em Churrada teve uma mulher ali que perdeu tudo, né? Cada vez que chove, a gente for perder tudo que tem, a gente nunca faz nada. Itacir e Margarida, Leonir e Ivonete estão entre os vizinhos que sofrem com as cheias que a dona Maria mostrou. Os aposentados Margarida e Itacir estavam na porta de casa quando perceberam a água passando o portão adentro. Estava passando do portão, daí a gente começou a levantar as coisas, né? E daí entrou pra dentro a água demais, daí tivemos que abandonar a casa. E sai, fica no vizinho, pra onde vai nesse momento e deixa a casa aí com aquela água adentro? Sim, até abaixar a água. Daí a gente voltou a fazer a limpeza. Mas isso não termina numa semana? Não, 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 não. E ainda tem barro. Ainda, por ver, ainda tem barro. Barro. Esse clórico ali, limpo, tira essa sujeira que tem, essas árvores caídas no rio ali, e eu acho que ia diminuir a enchente. Porque daí vem tudo quanto é sujeira e ali ela vai acumulando e vai subindo a água. Não tem por onde escoar, né? Daí é complicado. Vem pra dentro de casa? Vem pra dentro de casa. Vem pra gente limpar. Começa a chover forte, acumula água na rua. Todos já aguardam o pior. É tudo bem, é assim. Não é todo ano que dá, sempre, né? Cada três, quatro anos, sempre tem essa enchente, né? E por causa do problema, né? E feito aquela condição lá em cima, não tá terminada ainda. Então, vem o que acontece é isso aqui. O córrego é bem perto? É perto, né? E a casa é baixa, né? Daí acontece. E não tem o que fazer. Quando a água sobe, que entra dentro, estraga os móveis, né? É que não tem como se levantar, né? E vocês, a ver aquela água entrando, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Tocar pra fora não tem jeito, né? Porque é muita. E daí é complicado. E ela sobe bastante, né? Fica numa altura considerável em casa. É, subiu, essa vez subiu 40 centímetros, né? É bastante dentro de casa, né? E não foi a primeira vez também? É, foi umas par de vez já que... Foi sempre que acontece isso, né? O seu Itacir e a dona Margarida me contaram que, quando veio a enchente, fazia 20 dias, mais ou menos, que eles tinham pintado o interior da casa. E olha como ficou. É muita água, é tanta água, que começou a danificar novamente toda a pintura. Está assim. Precisa ser refeita. Paredes, armários, tudo é danificado com a enchente. Os moradores mostram com tristeza. É aquela história. Sair de casa, espera a água baixar. Ao retornar para casa, primeira coisa a limpar. Depois ver como repor. Isso aos poucos, o que foi perdido. A moradia do casal Leonir e Ivonete alagou pela quarta vez. Cada uma delas provoca um estrago diferente, maior ou menor, desde a primeira inundação. Acho que a primeira que deu, que foi muito grande, né? Daí encheu muito de água, foi estourada a parede atrás, né? Que daí, quando estourou lá, derrubou até os muros, tudo. E tivemos que refazer tudo de novo, né? E dessa vez, a última que deu foi em outubro do ano passado. Como é que foi? Conta pra gente o que o senhor lembra de ter visto aqui na sua casa. A destruição foi grande, né? Porque os móveis, foi quase tudo, né? O casal precisou substituir com urgência os armários da cozinha. Marcas deixadas pela lama permanecem. A enchente de outubro subiu 80 centímetros. Não tem o que fazer, né? Só erguer as coisas que dá e esperar, né? Não tem o que fazer. Essa água vai entrando pela rua aqui, pelo portão de casa, pela frente, por trás, como é? Ela começa a vir pelo portão, né? Começa a voltar pelos canos, pela tubulação, né? E daí começa lá por trás também. Que daí o lago enche muito, né? Começa a cair bastante chuva, a gente já fica preocupado, né? Que pode alagar de novo. E as contenções ali eram para ter terminado, né? E agora aqui, apesar de que deu essa enchente aqui, não apareceu ninguém aqui conversar o que nós perdemos, o que não perdemos, né? Nenhum dos comandantes aí apareceu aí. Pra ver os prejuízos. Exatamente. E só sobra pra nós daí, né? Pagar IPTU, tudo tem que pagar certinho, né? Segundo os moradores, as casas acometidas por inundação não tiveram direito à pólice do seguro, por não cobrir os custos desse tipo de sinistro. Cada vez que ameaça chover, é um drama. Cada vez que se arruma tempo, a gente já fica com o pé atrás, né? Fica preocupado. Fica preocupado, com certeza, né? O riacho mencionado fica a poucos metros das moradias. Percebemos que ele está, sim, bastante obstruído. É a perda material, a reconstrução, o sofrimento de uma nova enchente. Perder cada vez as coisas que você tem? E aí, como é que você vive? É triste. É triste e não tem mesmo, a gente não consegue repor tudo, né? É triste e não tem mesmo, a gente não consegue repor tudo.